O Jocão? Falei rapaziada, é nóis? Falei o que pra vocês, rapaziada? Boa rapaz, nóis meus queridões Mano, como vocês já estão vendo aí, ó A nova cor da tigresa Vermelhona Olha isso, mano Essa moto é muito linda, rapaziada Não papo, mano Eu vou até tirar uma fotinha aqui, né? Que vocês estão ligados Mas, mano, é isso Videão aqui Só pra mostrar pra vocês, mano A cor nova do taigão, certo? E vamos pra cima, né, mano? Vamos pra cima, marcha no que é Bigode E só fazer os videão agora Tentar mandar um golzinho aqui Olha, mano Evocou o negócio, né? Marcha, Bigode Mano, a BF tá Ai, com a rica Vamos por aqui por cima Curtou Eita, porra, buracão Nossa Oh, fio, aqui é o Paulinho Opa, a roda parou Ai Meu Deus, cara Será que gravou essa? Nossa Senhora Mandei muito, hein Olha, fio, passa Pum 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 Nossa Se esse o Ninho fosse mais rápido, hein Vamos dar um o que eu acho, hein Mas é isso, meu, se tá achando Só pra mostrar a cor do taigão, sei, certo? E mano, vermelhona ficou como? Cês gostou? Comenta aí Deixa eu ver se tá indo Tá gravando Cês gostou, rapaziada? Pode, pode falar a verdade pra nós Mano, a cor do taigão não, mano O barulho tá igual a mais, né Nossa Nossa, ruim aqui também Mandava uns Com a 100 Com o mundo gira Tava na nossa entrega Hoje é na estágia tigresa Só que a rua tava meio dela Naquela época, hein Nossa Senhora Parou, né É louco, pô Não mudou muito Meus parceiros Fazia tempo que eu mandava nos grausinho Mas mano, eu falo pra vocês A quebrada não é como era antes Antigamente, isso é louco, meus parceiros Dava pra tumultuar de verdade Mas hoje em dia, mano Rulcão São umas horas Pra gravar uns bilhões Tá mais complicado Mais arriscado Mas vambora, né Ô, passando a ruinha aqui Que marcou, hein Conta aqui no YouTube Conta no Insta Que que é isso, hein Que que é isso, hein A memória É louco, moleque Quem lembra dessa rua? Quem lembra ou lembra? Você é louco, mano Ai, ganha mais um Pão, pau, pau Pão, pau Os rocãs Falei, parceiro, é nóis Falei o que pra vocês, rapaziada Meu Deus do céu, Júnior Dois rocão Acabou de descer Você é louco, mano Vou ter que voltar pelo mesmo lugar que eu vim Mano, que porta não vai chegar bem Nossa, ruim aqui Calma, filha Aê, fazia tempo que eu gravava uns vídeos assim, hein Mano, deixa o like Se inscreve no canal Você está vendo aí como que nós se arriscamos pra gravar os vídeos, né, mano